Imagina, imagina que doido. Cadê ele? Cadê ele? Alô? Jotinha? Alô? Jotinha, volta... Você tá se escondendo aí, eu tô atrás de você, seu diamante. Eu tô aqui, ó. Eu tô te vendo sim, você não vai sumir da minha vista nunca. Jotinha, imagina, que doido, Jotinha, Jotinha, Jotinha. Voltou. Oi, Jotinha. Oi, Jotinha. Cadê o gatinho? Agora eu tô escondido. Oh, eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Obrigado. Eu não tô vendo nada, na verdade, não tô vendo gatinho nenhum. Pelo amor de Deus. Ai, o gatinho me deu tapa. Meu Deus, galera, o gatinho! Não! Pera aí, deixa eu ligar a luz, deixa eu ligar a luz. Chigaloo! Cadê o gatinho, que ele tava aqui? Cadê o gatinho, que ele tava aqui? Oi, gatinho. Aí, o primo dragão. Jotinha, você já imaginou que doido. Você pode... Você tentou me dar Game of the Jotinha pra morrer pra mim. Você já imaginou que doido você... Ah não, o que é isso? Como é que você... Meu Deus, como você tava aqui e quê? Eu tô sempre em todos os cantos. Você já imaginou que doido você poder fazer uma árvore de tudo que é mais precioso no Minecraft? Fazer uma árvore em mim? Uma árvore de maçã. Que tal uma árvore de maçã? Olha que da hora! Olha! Comi! Você comeu! Eu posso comer! Você pode pegar e comer, ó! Imagina uma carne da coisa que você mais gosta. Eu vou fazer aqui em homenagem pra você, tá? Da coisa que você mais gosta no mundo, na vida inteira. Picanha. Nossa amizade? A árvore de picanha. Ah, eu pensei que era a nossa amizade. Falso! Olha a árvore de picanha, pijadinha. Olha a árvore de picanha. E ainda dá pra comer, véi. Peraí, o quê? Peraí, o quê? O que você vai mostrar? Quem diria, hein? Uma árvore de dinheiro. É isso que eu ia falar! Uma árvore de dinheiro! Falei primeiro! Uma árvore de diamante e dinheiro, galera. Que da hora! Olha isso aqui! Meu Deus! E o melhor de tudo, galera, é que este mod que eu quero mostrar no vídeo pra vocês hoje, que eu tirei um tempo para mostrar, ele deixa todos os itens que não podem ser colocados no chão do Minecraft em 3D! Oh, meu Deus! Aí, Jotinha, mostra o caminho para a construção de vida. Ah, não, véi. Não, não, não. Eu tava tentando, eu tava tentando, eu tava tentando, volta com isso aqui. Não, não, não. Eu tava tentando fazer, eles falam na vários creepers! Botar o ovo de creepers no chão. Até parece, né? Galera, botarei as palmas agora. E aí, Jotinha? Gostou da mágica? Gostou da mágica? Gostei, eu gostei. E aqui, olha isso aqui, Jotinha. Olha isso aqui, eu fiz uma construção com todas as coisas que a gente pode botar no chão. A gente pode botar uma beterrabinha, a gente pode botar a sopinha, dá pra botar a melancia, dá pra botar tudo no chão, Jotinha. Olha isso aqui. Ó, vou tomar minha sopinha, ó. Eu quero fazer um minigame. Tomei minha sopinha. Qual minigame você quer fazer? O que é isso? Não come, sou de aranha. Que cocôzinho é esse? Ah, é um olhinho de aranha! Da game ao zero. Uh, tô no game ao zero. Game ao zero, game ao zero, game ao zero. Seguinte, cada um vai ter que clicar um direito uma vez no olho de aranha pra ver quem vai comer. Tá bom. Quem ficar comendo, no final morre, entendeu? Ok. Perde, entendeu? Tá, tá, é um jogo, é um jogo. Comecei. Ah, ganhei! Nossa, dá pra fazer um jogo mais legal. Eu creio no jogo, eu sou um gênio. Você é um gênio. Quem não? Ó, sabe o que é mais legal? Que se a gente clica com o botão direito... Vai. Ah, que jogo! Se você clica com o botão direito, você come, você toma sopa, você esvazia o potinho de sopa e é muito legal que você pode fazer... Jotinha, você tá vendo esse biscoito? Eu não tô vendo. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Você pode botar todos os itens do Minecraft que não eram pra colocar no chão, você consegue botar no chão. Ele é maior na mão. E o melhor, você consegue botar vários, ó. Ele tá pequenininho. Esse é o limite, tá? Quatro é o limite. Dá pra ter quatro. É, só dá pra ter quatro. Mas olha que da hora, imagina fazer uma mesinha pra decorar com esses negócios aqui, que legal. Isso é beterraba, tá, galera? Isso aqui é uma beterrabaninha. Beterrabinha, gostosinha. Beterrabinha, bem gostosa. Não. A gente tem os peixinhos aqui também. Em 3D, alguns peixinhos. Ele deixa tudo no Minecraft em 3D. Olha que bonito. Eu fiz até uma fogueira aqui que tá fazendo frango. É um fogãozinho que tá fazendo frango. Tá esquentando o franguinho. Ó, tá esquentando aqui um coelho. Tá esquentando aqui umas carnes cruas. Tá fazendo os negócios. Que legal. Muita hora. Ou seja, já tinha que fazer um jogo. Adivinha qual é a maçã dourada encantada. Ah, não. Você já pegou no Game Mode? Não vale. Já perdeu. Não, eu peguei a do mesmo. Já perdeu. A do meio, ela é uma maçã normal. Ó, ela é uma maçã normal. A gente vai ser encantada. E essa daqui é encantada. E essa daqui também é encantada. É, sabe por quê? Aham. Pelo chapéuzinho daqui, ó. De cima. Aham, aham, aham. É assim, ó. Aqui o símbolo em cima é igual os dois, ó. Como assim? Olha aqui o topinho da cabeça. Não faz sentido. É tudo igual. Todas essas maçãs são iguais. É não. Olha aqui. Vem cá, vem cá. Olha pra aqui. Você consegue identificar a diferença da maçã? Aqui e aqui. Esse aqui é pra esquerda. Ah, galera. Pra poucos. Ah, peraí. Opa. Peraí. Deixa eu ver se a teoria dele tá certa. Quer mudar aí pra acertar qual é cada um? Oh, tá errado. Mudei. Não, tá certo. Não, tá errado. Tá errado mesmo. Enfim. Galera, é o seguinte. Olha que legal. Pra gente quebrar, a gente tem que dar um tapa pra gente comer. É só a gente clicar com o botão direito e ó. Puff, comemos. Você quer fazer um minigame, irmão? Bota aí. Três maçãs adequadas. Tá certo. Vou fazer isso. Vamos fazer um jogo com o Jotinha. Vamos ver se ele vai acertar qual que é a maçã dourada. Vai. Acerta. Pronto. Acerta aí. A dourada é encantada. É encantada. É encantada. Encantada é no meio. Errou, porque nenhuma delas são. Toda a world of moon to the beach of just one. Não, é tudo normal. Então eu ganhei, porque fizer a pergunta errada pra mim. Não, calma. Cadê a encantada? Como é que eu achei que ela tinha? Tá roubado, tá roubado. Calma, olha as batatinhas. Eu expulso da partida. Dá pra fazer até uma tortinha aqui no chão em 3D. Olha a torta, velho. Que bonitinha. Eu vou comer um pedaço. Eu vou comer um pedaço. Ah, não vou comer. Dá pra comer. Mas é o seguinte. Não, mas tipo, vai comer uns pedaços. A única coisa que não muda é o bolo. Porque o bolo já é 3D no Minecraft, né? Mas até uma melancia a gente pode botar no chão. Até uma melancia dourada dá pra botar no chão. Só que esses não são os únicos itens em 3D que a gente pode botar no chão. Entendeu? Ah, não. Ele não dá pra botar, não. É, isso aí. Olha os ovinhos. Você reparou nos ovinhos ali? Olha isso. Pra decorar que eu botei os ovinhos. O que que foi? Olha isso. Você botou uma cana de pesca no chão. Que da hora. Nem eu sabia disso. Não vou mentir. Pra agradar ninguém, você é um gênio. Sabia? Ah, isso é novidade. Ó, seguindo pro caminho de cá, a gente chega na parte legal. Na parte mó legal. Vem pra parte mó legal. A parte mó legal é essa daqui. Ai, não é a chuva não. Não é a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Acho que é a chuva, hein, galera. Não é a chuva não. Olha isso aqui, Jotinha. Essa é aquela frutinha do The End. Que você come, teleporta. Você pode comer ela com ela no chão mesmo. Você não precisa nem pegar, véi. Ó aqui. Vou teleportar aí. Viu? Você não teleportou, não? Eu vou comer de novo. E aí, beleza? Vamos fazer o mini-game pra isso aí. Quem for pra mais longe ganha, bora? Tá bom, vambora. Vambora. Escolhe sua fruta ou escolhe a minha. 3, 2, 1 e... Vai! Não consigo comer a minha não, peraí. Essa daí não é a fruta não. A fruta é essa daí. Ah, ganhei! Ganhei! Eu tô ganhando tudo hoje. Que legal. Você quer começar pelas ferramentas ou pelas poções? Ferramentas, tá na ordem. Ó o que mais legal. O blaze powder aqui. Ele tem até uma animaçãozinha do foguinho saindo. Esse é o blaze powder, galera. Ó. Ó o blaze powder. Você bota no chão, tem uma animaçãozinha dele saindo aqui. Tudo em 3D. Que bonito Minecraft que ele tá. Você falou que ia botar o isqueiro no chão, foi? Não. Eu tenho... Tudo bem. Olha as ferramentas. A gente tem espadas. A gente pode botar as espadas. A gente pode botar todas as cores de flechas diferentes. Podemos botar um arco no chão. Ah, o que foi? O que é isso? Essa é a esmeralda, Jotinha. É não. É um sliminho! Era um slime e você matou ele! Ah, desculpa. Mas que fofinho, que bonitinho, Jotinha. Sabe o que que o slime... Ele era, né? Bota ele aí no chão. Bota ele aí no chão, islaminho, de novo. Que fofinho, galera. Que bonito. Tem um slime gostosinho. Que fofinho que ele é, Jotinha. Olha o tijolo. Esse é o tijolo. Esse é o famoso tijolão. Olha o tijolinho, tanto faz. Olha o tijolo. A maçã... Olha a cenoura. A cenoura dourada. Uh, olha que legal. Tive uma ideia. Imagina a gente decorar alguma coisa com essa maçã dourada. Que a gente pode decorar a maçã dourada aqui em cima, ó. A maçã dourada? A cenoura dourada. Olha isso aqui. Dá pra botar ela em pézinha aqui, ó. Pendurada no negócio. Que legal. Que bonitinho. Aqui a gente tem as ferramentas. Tem aqui, ó. Um arco e uma fecha. Aí a gente pode pegar ele dando uma porrada. A gente pega o arco. Aí tem as flechas aqui no chão que eu usei pra decorar. Só que não é só isso. Só que não é só isso, Jotinha. A espada, ela tem uma função a mais. Pegamos a espada aqui. Ela tá aqui no chão, de verdinha. A gente pode botar ela em cima da bigorna. Botei ela em cima da bigorna, certo? Sim. Pã! Você descobriu. Clica de novo. Ah, foi assim que eu dei. Meu, olha a decoração. O que dá pra fazer com isso? É a espada do rei Arthur. Entendeu? Entendi. Olha que legal, eu já tinha. Que da hora. Dá pra botar ela dentro da bigorna. Achei muito legal isso. O relógio, ele realmente funciona, mas eu já vou te mostrar. Primeiro, vamos seguir o caminho aqui. Você tá doido pra experimentar as coisas, né? Ó a bússola. Ó a bússola, que legal. A bússola em 3D. Ela funciona, realmente. Uma das coisas, do lado de cá, a gente vai ver como funciona o relógio. Aqui tá o relógio, tá vendo? Tá vendo que ele tá de dia? Puf. Mudou a hora. Ele funciona, ele funciona. Olha, galera. O relógio, ele funciona na parede, como um relógio mesmo. O que é isso? Hora de aventura. Cadê o relógio, Jotei? Só o meio. Só o meio. Não dá pra botar a pá, não. Não dá pra botar a pá, não. Só dá pra botar a espada. Mas olha as poções, Jotinha. Dá pra gente botar as poções. Olha esse livro. Meu irmão, olha esse livro. Livro bonito. Mas olha as poções. A gente pode botar todo tipo de poção no chão. Esse aqui é o Magma Cream, que a gente faz pra fazer poção. A gente bota ali no chão. Vamos lá, só pra cá, rapidão. Peraí. O que foi? Oxe, que poção é essa? Não sei não, Jotinho. Não sei não. Bafo de dragão. A gente pode... Cala a boca. Cala a boca. Eu tenho poção nova, é só um G. Cala a boca. Você não é um G não. Cala a boca. Olha, Jotinha. Olha esse bafo de dragão. Ele brilha, ó. Se a gente bota no chão. Que legal. Tá vendo? E a gente pode tomar as poções assim. Vamos fazer o jogo? Escolhe a poção que você joga ser boa. E você clica nela com o botão direito, ela vai vir pra você. É o do pulo. Esse é o do coelho. Esse é o do coelho. Ou seja, as poções estão aqui decorando, mas se você clicar nela, você pode beber. Eu bebi a poção. Essa era de cura. A gente pode beber aqui. Essa aqui vai ser de pulo, provavelmente. É de pulo. E a gente pode fazer isso até com essas poções de splash, sabe? Ó, puf. Ela quebra. Que legal, né, Jotinha? Oh, muito legal. Oh, eu quero fazer um desafio com você. Você conhece a menor casa do mundo? Conheço. Mas antes de tudo, eu quero mostrar uma coisa. Você mostrou ali um tijolo, não foi? Não foi? Você não mostrou um tijolo? Foi. Jotinha. Foi. Jotinha. Eu vou te mostrar algo mais legal. Algo muito mais legal. Olha só. A gente pode botar ouro, ferro. Não, falei o contrário. Mas tudo bem. Ferro, ouro. E a gente pode fazer vários, ó. Tem que tirar isso aqui daqui. A gente pode juntar vários, ó. Oh, oh, oh. Você fez. Que bonito. Imagina decorar a casa assim. Dá cinco. Imagina decorar a casa com esses negócios assim. Parece o abo. O que é esse cocô aqui? O que é esse cocôzinho aqui? Você cagou aqui. É, você cagou. Parece um cocô. Parece um cocô. Olha que legal. Meu, imagina decorar as casas assim, Jotinha. Com esses ferros. Que da hora. Olha isso aqui. O diamante também. Qual é o outro minério do Minecraft que dá pra gente mexer assim? Melhor da... Não... Não, já acabou. Acho que eram esses, né? Carro. É, só esses dois. É, eu não tenho muitos minérios no Minecraft. É verdade, tem. Mas olha, esses daqui. Não, já é o suficiente. Já fico feliz com eles, Jotinha. Eu já fico muito feliz. Será que dá pra botar um stick no chão? Eu acho que deve dar. Oh, stick. Eu sou o Naruto lutando com o Sasuke. Você aqui não é o que... Gostou, Jotinha? Gostou? Olha que legal. Tem vários itens, provavelmente, que a gente não tá mostrando aqui, que dá pra gente fazer isso. Mas agora eu quero fazer uma coisa com o Jotinha. Rosinha! Não, é outra coisa que eu quero fazer com o Jotinha. Jotinha, você conhece a menor casa do mundo? Conheço. Já gravei um vídeo dela já pra... Não conheço, não? Então você vai conhecer hoje. A gente precisa de 16 madeiras e uma craft table e chegar mais perto do comando de bloco, provavelmente. Pera aí. Chegar mais pertinho aqui. 16 madeiras e uma craft table e... Provavelmente chegar mais perto do comando de bloco. 16 madeiras e uma craft table. Pum, pum, pum! Meu irmão, você precisa jogar junto? Não joga junto, pera aí. Pera aí. 16? Não vai pegar não. Não tá funcionando. É, falei que ia pegar. Como eu falei, 16 madeiras e uma craft table. Pegou não. Não pegou não. Agora vai, pera, agora vai. Não vai não. Não tá indo. Bora, meu povo. Funciona. Agora vai, sim, sabe? Antes, antes, antes. Antes o quê? Começou até chover, começou até chover. Antes o quê? Antes. É uma cumbassarabaié. O que foi? Mostra, mostra, mostra Budagress item. Mostra aí. Mostra a merda. O disco. Não, que da hora. Ah, não. Pera, 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 pera. Como? Ó. Ah, não. Ah, não. Pera, 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 pera. Não, música do Minecraft. Pera, pera. Música do Minecraft, não. Come, papagaio. Aí, comeu. Ó. Ele vai dançar não, eu acho. Ele costumava dançar. Ele não gosta mais de dançar, Jato. Ninguém gosta dessas merdas, dessa música do Minecraft. Pelo amor de Jeová, né? Ninguém aguenta essa música, Jotinha. Eu tenho que ficar ouvindo ela. Para com isso. Galera, é o seguinte. Eu e Jotinha vamos decorar a menor casa do mundo com este mod. E a gente vai decorar junto. A gente vai ter que fazer uma casa junto. Entendeu? Então, Jotinha. Olha pro seu ombro. Eu vou olhar bem devagar, tá? Tá bom. Tem dois agora. Você vai jogar... Tem dois. Tem dois. É bem. Eu vou botar aqui a casa do chão. Vou levar isso pra casa. Um, dois, três e... Prum! Jotinha, tá saindo fumaça na chaminé, Jotinha. Quer entrar? Tem que ser pela entrada, né? Tá saindo fumaça na chaminé. Essa é a menor casa do Minecraft. E a gente vai decorar ela pela menor casa. Quem tem dona? Onde é que tá falando que tem dona? Eita, Jotinha. Eita, Jotinha. Eita, Jotinha. Eita, Jotinha. Você se pode me dar essa casa? Não. Tá vendo, Jotinha? Eu acho que a gente tem uma casa agora. O Jotinha falou que a casa é nossa, Jotinha. Tá vendo? Eu fiz amigo com o Jotinha. Então, ó. Olha a casinha. Ela é mó pequenininha. Ninguém vai nem notar, tá? Porque... Olha o tamanho da casinha. Sai até uma fumaça na chaminé. Que fumaça bonita. Ok. Vamos organizar. Onde que vai ser o quarto, Jotinha? Onde que vai ser a sala? Isso aqui vai ser o depósito onde a gente pode guardar minério. O que você acha? Pode ser sim. O que você tá fazendo? Você tá trocando item com o Ted? Eu quero que ele lembrar. Mas, Jotinha, a gente vai... Você botou um sofá. O Ted deu um sofá. E o sofá, ele morre. Você viu que o sofá morre, Jotinha? O sofá morre. É um aranha? Eu acho que não. Acho que ele vai morrer. Mata o sofá. Ah, porque pra você matar o sofá, você tem que jogar uma alavanca. Lembrei. Ok, talvez não. Boa, boa, boa. Foi nice. Talvez você tenha que comprar algum item com o Ted. Olha eu. Tem que comprar um item com o Ted aqui, ó. Olha eu. Cadê você? Eita. Deixa eu sentar com você. Oi, Jotinha. Beleza. Calma, eu vou no lugar. Sabe no lugar. Beleza, Jotinha. Então, a gente vai decorar a nossa casa com isso. Tirando que o Ted, ele dá itens, né? Você já tá usando os itens do Ted, a gente pode fazer coisas... Tô, não. A gente pode fazer coisas legais. Tipo, o depósito lá em cima, eu posso encher de ingotos. O que você acha? O que você acha de eu botar, tipo, isso? É um esconderijo pra minério. Exato. Eu posso botar eles aqui no chão. Aí, ó. Olha como vai ficar charmosa a casa. Galera, imagina decorar uma casa com tudo isso aqui. Então, eu, Jotinha, a gente vai decorar uma casa bem bonitinha com isso aqui. Certo, Jotinha? Eu não vou aqui, mas tudo bem. É, certo? O que você tá falando? Não, Desce. O que você fez? Nada. O que você fez? Eu vou ver o que você fez. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você fez. Focom? Focom. Isso, eu passei duas televisão. Gostou da sua TV? Já tem. É nova, né? Ó, mas olha o depósito que dá pra gente fazer com isso aqui. Dá pra fazer maior depósito com esses minérios aqui, não dá? Dá pra fazer até uma cozinha do lado de cá esquerdo. Vamos fazer uma cozinha? Vamos fazer isso, vamos fazer uma cozinha? O que você acha? Você sabe montar uma cozinha? Não. Você se lembra da última cozinha que eu fiz? Você se lembra? Ó, botei logo no meio, ficou combinando, hein? Ficou bonito mesmo, hein? Ó, dá pra gente botar comida em cima. Olha só. Só que não tem prato. Enfim. Tem sim! Tem pratos! Olha aqui! O que meia hora? Botei as cadeiras já. Meu irmão, você acabou com a minha cozinha. Acabou com a minha cozinha. São as cadeiras pra sentar. Ai, meu Deus! Pra onde que eu fui? Meu Deus! O que é isso? Rapaz, agora os caras tem dono, eu acho. Onde que eu tô? E aí, Jotinha? Beleza? Voltei aí. Não senta nesse sofá não, que ele é mal suado. Tá? Não senta. E aí? Eu fui pro limbo. E olha que legal. A gente fez aqui, Jotinha, um pratinho. São pratos? São pratos. Eu não tenho prato aqui. Não sei, mas tinha aqui no mod. E olha que legal. É prato mesmo, de decoração. Ou seja, dá pra você decorar a sua casa com coisas muito bonitas, Jotinha. Essa é a nossa cozinha. Não, foto sua aí já é demais, né? Isso já é demais. É, muita beleza, fancaça. Não, não é bem isso que eu tô querendo dizer. Enfim, aquilo foi um projeto de casa que eu fiz. Eu esperava que o Jotinha construísse uma casa comigo, mas a única coisa que ele sabe fazer é encher de sofá os lugares. Né, Jotinha? Por que você tá conversando com o Ted aí? Tá conversando e quer comprar item com o Ted. Ô, ele vende cadeira de esqueleto. Para de negociar com ele. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu é possessivo, ele. Tá comprando meu item aqui. Ele é possessivo, ele, galera. Tá vendo? Tem duas vararinhas na nossa cozinha. Você tá acabando com a nossa cozinha, Jotinha. Você tá enchendo de bicho feio na nossa cozinha. Aí a gente pode encher de carne. Olha isso, o açougue. Papai, tá bugado esse comando, velho. Olha o açougue. Olha o açougue. Isso tá bugado. O açougue é aqui mesmo. Vou botar a televisão aqui. Ensinando a televisão, não. Eu quase ensino a televisão, não. Eu acho que é. Deixa eu mudar o canal aqui. Gosta desse programa ou já tenho? Esse é um comando. Faz com um banano muito bom, não. Então, ou seja, você tem a menor casa do mundo e tem esse comando para fazer esse negócio. Tirando que às vezes parece que você faz um cocôzinho, que esse carvão aqui parece que é cocô. Daria bem para fazer uma privada com esse carvão. Mas que cocô é esse também? Cocôzinho preto. Para ser bem de body mesmo. Entendeu? Então é o seguinte. Dá para a gente decorar a casa com esse negócio. A casa vai ficar muito mais bonita. Além de ter uma casa bem pequenininha para você fazer isso, né, Jotinha? Que genial. Que legal. Apesar da gente ter cagado tudo. Talvez. Eu posso tentar fazer uma coisa. O que garoto foi na cozinha ali? Cala a boca. Você cagou ali também. Cala a boca. Cala a boca. Então é o seguinte. Vamos pegar um osso aqui. Eu vou tentar só trocar uma coisinha com esse TED para eu fazer um teste. Botamos uma cabeça. Um, dois, três, quatro. Ossos. Peguei uma cadeira. De caveira. Roqueira. Ah, ok. Deixa eu para lá. Jotinha, a TV está tacando a minha cadeira. Pegou um. A TV está tacando a minha cadeira. Eu falei como bugou. Vamos embora daqui. Bugou tudo, galera. Então é o seguinte. Essa é a casinha. Eu vou quebrar e deixar o Jotinha fora dela. E este é o mod onde deixa o Minecraft mais bonito. E ele realmente deixa o Minecraft mais bonito. Não deixa, Jotinha. Olha o pãozinho do Minecraft. Então assim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixe seu like. Se vocês quiserem que eu mostre mais coisinhas assim no Minecraft, deixe seu like também. Comenta o que vocês acharam desse Minecraft. O que é isso que ele está com... Jotinha, o que é isso? Corre. 3, 2, 1 e... Eu fiz tudo com tatamon. Sobrou um pedaço ainda. Eu fiz tudo com tatamon. Eu fiz tudo com tanto amor, Jotinha. Tanto amor. Te amou isso aqui. Te amou. Amou. Só amou, entendeu? Agora tem um bloquinho aqui ainda. Dá um abraço pro bloquinho. Te amou. Olha o botinho de experiência, como ele é bonito. Enfim, pessoal. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se quiserem mais vídeos assim, onde eu mostro coisas legais, comenta aí que eu gosto de saber dessas coisas. Então fala pra mim. Comenta, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.